O que é o youtube? Trocar óculos por lentes de contacto traz vantagens, pelo menos estéticas. O que não se sabia é que quem utiliza lentes de contacto moles, dia e noite, tem dez vezes mais possibilidade de contrair uma úlcera da córnea. Por menos é o que aponta um estudo recentemente divulgado nos Estados Unidos. O alerta vem numa das revistas mais consideradas da especialidade. Segundo o estudo efetuado pela Universidade John Hopkins nos Estados Unidos, as pessoas que utilizam lentes moles dia e noite têm 10 vezes mais hipóteses de contrair uma úlcera da córnea. A probabilidade é de 1 para 250. Nas pessoas que utilizam as mesmas lentes hidrófila, mas só durante o dia, essa possibilidade passa a ser de 1 para 2.500. Os especialistas não estranharam estas conclusões. Apesar de mais toleradas pelos doentes, as lentes moles não são permeáveis ao oxigênio. É facto conhecido que elas aderem mais a micro-organismos ou bactérias. É, no entanto, um alerta importante se tivermos em conta que 1 em cada 5 pessoas que usam lentes optam normalmente pelas descartáveis, utilizadas dia e noite. As sequelas não são brincadeira. O que poderá acontecer é uma morbilidade e uma perda da visão muitas vezes irreversível. Penso que, no entanto, o mais importante será, quando um doente tiver qualquer sintoma, quer o olho vermelho, quer picadelas, quer uma visão esborratada, será de todo em todo importante a sua remoção, a remoção da lente, e recorrer ao oftalmogismo o mais rapidamente possível. Lentes descartáveis ou não, o segredo está pelos vistos na sua limpeza diária e desinfecção frequente. Agora... 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 Agora...